Uma múmia foi descoberta em perfeitas condições em um antigo centro urbano de barro nos arredores de Lima. Trata-se de um adolescente de 12 ou 13 anos, com 1 metro e 30 centímetros de altura. Não foi possível definir o sexo, e os restos mortais da jovem múmia datam da era pré-Inca, podendo ter entre 800 e 1.200 anos. A múmia foi encontrada no sítio arqueológico Caramarquilha, em uma estrutura funerária de 2 metros de profundidade, coberta por uma grande pedra de barro. O adolescente era provavelmente um habitante da cultura ístima, que existia há cerca de 900 anos antes de ser absorvida pelo Império Inca no século XV. Segundo arqueólogos da Universidade de São Marcos, a areia grossa da região, com alto teor de sais, teria gerado um processo de mumificação natural, que permitiu que os braços, antebraços e ambas as pernas conservassem restos de pele. A cabeça está separada do corpo e tem tufos de cabelo. A mandíbula ainda possui parte dos dentes. Caramarquilha era um centro urbano onde se desenvolviam funções administrativas e residenciais. O local é considerado uma cidade de barro pré-hispânica, que pode ter abrigado entre 10 mil e 20 mil pessoas, em uma área de 167 hectares. O local é um centro urbano onde se motivational e ativar um centro urbano onde se desenvolviam funções. O local é um centro urbano onde se desenvolvam funções, que pode ter abrigado entre 10 mil e 20 mil e 20 mil pessoas. O que é isso?